E ae pessoal, aqui eu sou o Calaboc666, estamos aqui para mais um vídeo e estamos aqui em Master Area no Cassino, já está pronto aqui, bom, quase pronto, o primeiro andar dele está pronto, mas eu pretendo fazer um segundo andar nele, e ainda vou fazer o segundo andar do Corpo de Bombeiro, ele só tem o primeiro andar, aí já está construído aí, e bom galera, esse vídeo aqui é o vídeo que eu vou mandar salve pra galera, então, se vocês querem saber quem participou bastante vai querer salve, então vamos aqui ao nome do pessoal aqui que pediu salve, um salve pro Luxuri, pro Gustavo Vitorino, pro Pedro Silva BR, Andres VVM, Potato Green, Front643, Sandro Kappa, Keni BR, o Boni Teboni, Italo Gamer R2, pudim amassado, e pro pessoal aqui que está acompanhando bastante o Coelho 1 também, o Keni BR que está aqui comigo aqui, mandei um salve pra ele já, então é isso, quem gostou aí de receber um salve aí, compartilha o vídeo, passa aí no canal secundário, que é o canal da Jessiquinha, em breve terá vídeos novos novos aqui no canal, é, pra não ficar um vídeo curtinho e chato, eu vou mostrar as construções da cidade, deixa eu só soltar meu gato aqui, que está aqui miando essa coisinha fofa, vai falar gatinho, não esquece aí, não tá, isso aí, bom, bom pessoal, é, aqui é o Bingo, Bingo, não, Cacinho, aqui eu coloquei os dados que o pessoal não fica pulando e alterando os números, o jogo aqui funciona da seguinte forma, você tirando um número maior, você ganha, é, no segundo pulo, se você tirar um, você ganha, e no terceiro pulo, tirando um ou seis, você ganha, é bem simples, aqui, então, vamos lá, eu tirei dois, não sei o meio, tá, o coelho e o coelho-chefe ganharam, empate duplo, empate duplo, boa galera, vamos lá, o segundo, é, tirar um número menor, o coelho-chefe ganhou, e o Kenny ganhou, bom, vamos ver aqui, agora eu tenho que tirar um maior, não sei, aí, quase um ganhou, e, bom pessoal, aqui é o Bingo, eu acertei o Cassino, esse daqui seria Poker, o 1 seria o As, e, o 6 seria a carta máxima, e ele ganhou de novo, porra, mano, é foda, vamos lá, tirei quatro, tem que tirar um número maior aqui, esse ganha, empate, e isso é ele, caralho, não faltou três, vamos passar agora, como é que eu estou, vai sobre ele, e aí, e aí, aqui no Brasil, A gente ganhou um número menor, pô, ele ganhou. Pô, ele não ganhou. Bom, esse aqui foi o cassino, é um pouco confuso às vezes, esse jogo, mas ok, né? Aqui é o carro, aqui é a prisão, eu fiz aqui a prisãozinha, ficou bonita. Tem um presidiário ali que esqueceram de alimentar, ele tá bem magrinho. Morreu. Bom, aqui é onde a pessoa faz a ocorrência, e aqui é onde a, que interroga o presidiário, pra ver se ele realmente é criminoso. Aqui temos a bandeira aqui, que vai identificar o departamento de polícia. Temos aqui os lotes pra vender. É, aqui, você pode comprar um lote representativo, e colocar um portal, que vai levar para o seu mundo. Você pode pedir aí, por encomenda, o que quer na sua casa. Eu construo e coloco o portal. E assim você vai poder ir pra sua casa, e ir pra sua casa aqui em Master Area, que vai ser muito útil quando você tá gravando o vídeo, e você vai poder aparecer sempre. Aqui eu ainda nem terminei a casinha da Jéssica, tadinho. Eu vou tentar terminar ainda amanhã. Hoje ou amanhã eu vou terminar isso. Aqui é o hospital. Eu já tentei o estacionamento, ainda não fiz carro pra cá. Aqui eu vou depois comprar um daqueles blocos de healer, e colocar aqui dentro. Sem ser, né, não é muita coisa, mas pesa, né? Eu tô tentando juntar ainda, pra comprar a clã. Peguei morreu aqui, não. Aqui não é o SUS. É, aqui não é escuro, não mata. Aqui, ó, é o Los Pimenteiros. Aqui é um restaurante. Aqui vende pimenta. Tipo, vende não, dá de graça a pimenta. Aqui a pessoa tem um guarda-sol, tem um lugarzinho aqui pra sentar aqui ao ar livre. E comer a sua pimenta. Vou comer uma pimenta aqui também. Dá pra comer a estrela também. Dá pra comer esse bagulho. Só não dá pra comer o algodão. Mas ok. Beleza. Todo mundo aqui alimentado agora. Bom. É, vou mostrar aqui. A caçinha aqui. Do lado. E aqui é o corpo de bombeiros. Até agora eu só fiz o carro dos bombeiros. Eu ainda vou ter que colocar muita coisa aqui. Colocar rinho. Fiz o corpo de bombeiros. Agora eu só vou entrar aqui. Bem legal esse carrinho. Depois vou tentar... Hum, já sei o que eu vou fazer depois. Vou colocar uma espécie de sirene. Nesse carro aqui. Tá meio... Meio comunzinho. Depois eu vou arrumar isso. Que era isso que tava faltando. Então, bom galera. O vídeo vai ficar por aqui. Quem gostou do vídeo, dá um like. Dá um favorito. Quem quiser salve no próximo vídeo também. Deixa aí nos comentários. Headtag salve. E aí eu vou estar mandando um salve pra você. Ó, aqui é o telhado. Do... Do carcinha. Eu pretendo fazer mais dois jogos aqui. Pra fazer esses dois jogos. Cada um deles eu vou precisar de quatro dados. Então, vou tentar fazer uma espécie de... De vinte e um aqui com dados. E também um... Um jogo de azar. Uma roleta, alguma coisa assim. Uma espécie de... De loteria. De festa. Vai ser bem interessante. Eu vou colocar mais coisas aqui. Pra deixar mais bonito o lugar. Ela tem muita coisa pra construir. Aqui, ó. Tem muita... Tem muito espaço ainda. Eu acho que eu ainda vou fazer... É... Além de mais terrenos. Vou ter que fazer... É... A igreja que pediram. A igreja de masquerária. Vou fazer ainda... É... Deixa eu ver. Eu ainda não sei exatamente o que. Ah, eu vou precisar ainda fazer... O lugar de política aqui. Bar. E... Talvez ainda... Vou fazer um porto. Com barcos e tudo. Mas isso depende também da doação de vocês. De itens, coisas do tipo. E de votos aí. De próximas construções que eu faço na cidade. Então... Se você quer... Deixar aí sua marca aí. Falando... Uma construção bacana. De colocar na cidade. Coloque aí nos comentários. Que... Se você tiver... Um comentário com bastante like. É... Sua construção será feita aqui na cidade. Então... Então é isso mesmo. Quem gosta do vídeo. Dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal. Quem já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. Com seus amigos. E se você participou aqui. E recebeu o salve. Compartilha aí. Para o pessoal ver aí. O... Grau de poderosidade aí. Que você teve. Participando aqui do vídeo. Então é isso. O Okan falou. O Okan vazou. O Okan. O Okan.